Música Olha, a Magui tá muito feliz aqui, porque a Magui, ela é cantora e tá vendo que esse é um espaço que está sendo reaberto, repaginado e que inclui música. Sim, achei muito interessante, são dois ambientes diferentes com músicas em estilos diferentes também, né? Muito interessante. Fala com o Trípoli, eu quero ver você cantando aqui. Ah, eu gostaria de cantar aqui também. Topas? Claro que sim, por que não? Agora, você começou em festivais estudantistas e tem quantos CDs já? Eu já tenho quatro CDs gravados, o último se chama Quadro Vivo, eu tô em lançamento do quinto CD, que tá sendo lançado visando o mercado internacional. Os dois últimos CDs eu gravei aqui em São Paulo e o próximo eu vou gravar lá em Araras mesmo, num estúdio muito bacana, aproveitando essa... Agora, o teu último trabalho você gravou, Lolo Santos, você gravou Cazuza, gravou Frejá, gravou Rita Lee. Sim, são doze releituras, eu costumo falar que são trabalhos diferentes, arranjos diferentes e quatro faixas bônus, né? Então ficou um trabalho muito bacana. Uma música inédita só. A Nestlé tá te apoiando muito. Sim, eu tenho apoio da Nestlé, eu sou a única cantora independente que tem o patrocínio da Nestlé nesses moldes, desde 2003. Então, o grande Mário Castellar e toda a equipe da Nestlé me receberam assim, de modo muito carinhoso. Presidente Ivan Zurita, sem a perada do Zurita nada acontece. Exatamente, que conhecia já o meu trabalho há algum tempo, então me permitiu, e na verdade eu tô viajando o Brasil inteiro e tô começando uma carreira internacional exatamente por causa do apoio inestimável da Nestlé, né? Magui, eu quero te ver cantando aqui no Lecó Cardi, hein? Eu também. Tem uma história tua com o Guilherme Arantes, não tem? Tem, no meu segundo trabalho eu fui até Salvador passear, e aí ele morava na vizinha do meu cunhado, então eu fui até a casa dele e a gente acabou, hoje a gente é amigo, já fui até a pousada dele, já tocamos juntos inclusive, foi muito bacana, ele é uma pessoa maravilhosa. Você vai assinar sempre Magui? Não, é Maria Elisa. Magui é um apelido? Magui é um apelido. Por que você assina Magui? É um nome simpático, né? Eu também acho. Extremamente simpático. Você não prefere do que Maria Elisa? Tá? Edson Arantes do Nascimento. Pelé, é muito mais simpático. Brincadeira. Você assina Maria Elisa. É que como paralelamente eu sou professora, né? Eu sou bióloga também, tudo, então os alunos me chamam de Magui, então a gente quis separar a Magui professora da Magui cantora. Mas nos quatro CDs eu vi que você usa Maria Elisa. Maria Elisa, que é meu nome mesmo, Maria Elisa. Vamos ver a Maria Elisa cantando? Posso? Vamos lá, claro. Vejam. E eu volto daqui do Lecoque Cardi. Mas o teu amor me curar De uma loucura qualquer Me custando seu tempo E se isso fora um defeito por mim Tudo bem E se isso fora um defeito por mim